A contribuição do Brasil para a popularização do MMA para o esporte atingir o patamar que atingiu hoje globalmente é simplesmente total. Desde os desafios de Hélio Gracie nas décadas de 30, 40, 50, que popularizaram o Vale Tudo, a criação do UFC por um brasileiro, o Rorion Gracie, filho do próprio Hélio, o nosso DNA está por todo canto na cena do crime. Então, para um país tão tradicional na luta, a pergunta quem é o maior lutador brasileiro de todos os tempos é de extrema relevância. É claro que fica muito difícil comparar os dias de hoje com um passado mais longínquo, porque as regras, o local de realização da luta e o mundo ao redor eram completamente diferentes. Certa vez, Kinnan Cornelius, americano faixa preta de jiu-jitsu talentosíssimo, diga-se de passagem, causou ebulição, efervescência na comunidade ao dizer que hoje Hélio Gracie teria nível apenas de um faixa roxa. A comparação é tão absurda, porque ainda que fosse verdade, o faixa roxa de hoje, um, só existe graças a inovadores e desbravadores como Hélio Gracie. E dois, de lá pra cá, muitas novas técnicas foram criadas e aperfeiçoadas graças a décadas de colaboração entre milhões de praticantes. O mar de conhecimento e academias que um faixa roxa competidor hoje tem à disposição não pode ser comparado ao que havia no passado. Seria o mesmo que dizer que, em 2023, a Boeing faz aviões melhores do que os irmãos Wright em 1903. Hoje você tem todos os campeões mundiais repetindo as posições por ângulos diferentes no YouTube. Na época, ele viu, ele e o irmão Carlos Gracie, o irmão mais velho, viram o Kondi Koma praticando o que era o jiu-jitsu, o judô, e passaram a replicar. A questão é, se o Kinnan Cornelius tivesse nascido em 1913, o jiu-jitsu estaria onde está hoje? Ele teria aperfeiçoado a arte, a sua forma, e teria valentia pra lotar um maracanã enfrentando muito mais pesado o Masahiro Kimura? Então, pra responder essa pergunta complicada, na maioria das vezes até fantasiosa, é necessário fazer concessões e considerar as épocas. Tô fazendo essa introdução longa porque o maior lutador brasileiro de todos os tempos é um assunto delicado e merece uma lupa por cima. Considerando as novas gerações, ou seja, caras que lutaram em eventos compatíveis, debaixo das mesmas regras, temos muitos nomes na disputa. Rodrigo Minotauro e Maurício Shogun, campeões do Pride e do UFC, os dois maiores eventos já criados. Em José Aldo, o maior campeão peso-pena. Vanderlei Silva, Fabrício Verdun, Anderson Silva e até Charles Dubronx. E antes de mais nada, faço uma diferenciação. Maior e melhor não são a mesma coisa. Por exemplo, o Hamad Ali foi, sem qualquer dúvida, o maior lutador da história do boxe. Em termos de popularidade, penetração social e status, é bem provável até que ele tenha sido o maior atleta da história. Porque se escreveu, se noticiou e se propagou muito mais do que ele, o homem carismático de Louisville, Kentucky, do que qualquer outro atleta. Mas se você recorrer a especialistas técnicos pra ver quem foi o melhor, Mohamed dificilmente figurará no topo de qualquer lista peso por peso na nobre arte. Em alguns casos, nem o melhor peso pesado ele é considerado, porque aí se atém apenas a números, dados e conjunturas, e não a influência e popularidade. No MMA, por exemplo, não sei se é loucura dizer que Conor McGregor é o maior lutador da história do esporte. É o cara que estourou completamente a nossa bolha, alcançou gente, públicos que ninguém mais alcançou. Mas duvido que qualquer um aqui botaria ele numa lista de top 10 melhores lutadores. No caso do Brasil, acho que o maior e o melhor eram a mesma pessoa que atendia pelo nome de Anderson Silva. Porque ele, além de ter sido o protagonista do boom de popularidade que o esporte teve por aqui em 2011, é o único com 17 vitórias consecutivas e 10 defesas de cinturão no UFC. Em outras palavras, o Anderson, ao mesmo tempo que foi o mais popular, também foi aquele que alcançou maior relevância numérica. Talvez até seja o único que podemos dizer, pelo menos até agora, que foi incontestavelmente o melhor da história de uma categoria do UFC, o peso médio. Coisa que se expandirmos até pro José Aldo, Maurício Shogun, Rodrigo Minotauro, não dá pra cravar. Só que, claro, nem todo mundo concorda com essa tese. Em entrevista ao podcast MMA Hoje, Diego Lima, principal treinador do Charles do Bronx, disse o seguinte, Essa comparação é polêmica, mas pra mim, Charles é o maior. A pandemia fez a gente avançar 10 anos em um. Isso faz com que o crescimento avançasse muito mais também. A viralização do Charles nas redes sociais foi muito maior do que a do Anderson, mesmo ele estando na Rede Globo, e o Charles nunca teve uma luta exibida pela Globo. Mesmo assim, hoje as redes sociais são maiores. Eu sou suspeito pra falar, mas hoje o Charles do Bronx é o maior nome. Antes de mais nada, pra deixar claro, o Diego reconhece que é suspeito pra falar. Não é alguém isento no debate. Mas ele tem alguma razão aí. O Charles é extremamente popular, e não só com o público brasileiro. Do contrário, não seria o atleta com mais... Quarto atleta com mais seguidores nas redes sociais. Só que há controvérsias. É verdade, o Charles não passou na Rede Globo ao vivo pra todo o Brasil, como o Anderson Silva, José Aldo e até o Junior Cigano. Só que em 2011, no auge do Anderson, as redes sociais não eram tão massivas, influentes quanto são hoje, nem de longe. E o UFC também não era tão popular. Não era uma empresa avaliada em mais de 10 bilhões de dólares. Todos os números são absolutamente incomparáveis. Se o Anderson fosse hoje o número 1 peso por peso, como era, fazendo com Forrest Griffith e Anderson Silva o que fez, quantos seguidores ele teria entre a molecadinha das redes sociais? Então esse lance das redes sociais é uma comparação injusta. A última grande vitória do Anderson foi em 2012. Se você começou a assistir o MMA nos últimos 11 anos, você não viu. O Instagram não tinha vídeo naquela época. TikTok nem existia. O conceito de viralização era outro. E ainda assim, o cara era conhecido nos quatro cantos do Brasil. O Charles é grande, popular e querido. Tem até uma personalidade mais afável, próxima ao público do que a personalidade do Anderson. Só que esportivamente, na letra fria dos números, ele tá inegavelmente atrás. Mesmo tendo mais interrupções no todo. E no campo da magnitude, é óbvio que o Charles hoje é maior. Mas há aí essa controvérsia das épocas. O Anderson foi patrocinado pela Nike, agenciado pelo Ronaldo Fenômeno, queridinho da Rede Globo daquela época, líder de audiência. Não a Rede Globo de hoje. Ele era mainstream total, furou a bolha no nosso país por algum tempo. O público médio, aquele que não assiste luta normalmente, sempre parava pra assistir todas as lutas do Anderson. O canal Combate, na época, batia recordes de assinantes e custava bem mais caro. São números incompatíveis com o streaming e pay-per-view que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, não sei. Não ficaria com tanta pressa assim pra dizer que o Charles já é maior do que o Anderson. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham nessa disputa, nesse debate? Quem foi o maior? Anderson Silva ou o Charles do Bronx? Não tô dizendo o melhor, estou dizendo o maior. Vocês acham que o Charles, pela popularidade que tem hoje, já passou o Anderson em números absolutos? Isso deveria contar mais e eu tô completamente errado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder, deixa o like, que ajuda bastante a gente ser recomendado pelo YouTube. E não percam a resenha de ontem, em que o Lucas Carrano falou sobre o MMA feminino. Está prestes a acabar? O MMA feminino perdeu a graça? Não engaja mais no UFC? Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.